Cumprindo o sabor chocolate Só pra manter a postura de chefe Tive a mandato, o délite é certo Tô nem cancelado, deu CPF Feitinho online, não te vou nem pra trás NG, NG, cria Me toca o fuso do paizão Aquela puta me chupa no carro Divulga nos homens na operação Já tem dinheiro, eu só faço isso O invejoso quer me ver falido A menina E aí, cê chuta com a prova do postular Não faz o que? Faz anas, mano, maconha Ando no perigo Só faz cinco dias que ele tentou me matar Apontar a arma Mandaram dar tchau Pra minha família que os caras querem me pegar No canto que vivo No canto que eu vivia E eu não desejo essa vida Travada, aberta a babuzada Quero ver se extinta com a tropa do bolso Largo o fuso nessa porra Vim fazendo a mão Mano, maconha Ando no perigo Só faz cinco dias que ele tentou me matar Apontar a arma Mandaram dar tchau Pra minha família que os caras querem me pegar No canto que vivo No canto que eu vivia NG, crime NG, cria Desentocar o fuso do paizão Aquela puta me chupa no carro de fuga Nos homens na operação E quando eu passo eles fazem vrum vrum Tote, jote, nove, deu zoom Passo de bisca, chopa na mão